Música Graças e paz, meu irmão, minha irmã Mais uma vez aqui, Pastor Francisco Rocha Para mais uma reflexão da Palavra de Deus Meu desejo é que você esteja muito bem Que Deus te abençoe Que Deus possa prosperar você Liberando sobre a sua vida O porção dobrada do Espírito dele Para que você seja renovado em Deus Para que você receba forças para lutar e vencer A Palavra de Deus para o nosso coração Hoje está em Romanos Romanos no capítulo de número 8 Versículo 28 Diz assim Sabemos que todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados Segundo o seu propósito Glória a Deus Todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam ao Senhor E eu quero te fazer uma pergunta Você ama ao Senhor Jesus? Você ama a Deus? Então eu quero dizer para você Que tudo vai cooperar para o seu bem Muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus Mas Ele tem controle de tudo E o que Ele está fazendo Tem a ver com o seu futuro Ele está preparando coisas boas Ele está nos ensinando Então vamos descansar Pare de reclamar Pare de ficar inseguro Abandona a ansiedade E confia na Palavra de Deus Essa é a Palavra A Palavra de Deus diz Todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam ao Senhor Então não dá glória a Deus E saiba que Deus está contigo Tudo vai dar certo Eu quero ler novamente esse versículo Guarda aí no seu coração Romanos 8, 27 28, melhor dizendo Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Aqueles que amam a Deus E que foram chamados Você foi chamado por Deus Deus te amou primeiro Foi Ele que te chamou E por que Ele te chamou? É porque Ele tem um propósito na sua vida Então descanse nessa Palavra Creia nessa Palavra Confia Deus está contigo Em todos os momentos da sua vida Que você receba esta Palavra Que essa Palavra Possa renovar as suas forças E que o Senhor te abençoe Esse é o desejo do meu coração Amém? Quero orar com você Feche seus olhos Vamos falar com Deus? Meu Deus e meu Pai Muito obrigado por mais esta Palavra Que o Senhor possa estar nos alimentando Que o Senhor possa estar liberando o perdão Pelos nossos pecados Nós te pedimos Deus Ajude-nos Senhor A lutar e vencer Ajude-nos Senhor A confiar na Tua Palavra E descansar E descansar nela É o meu desejo É a minha oração Em nome do Senhor Jesus Amém Olha a Palavra de Deus aí Forte para o seu coração Se você está assistindo Se você está assistindo a esse vídeo E ainda não se inscreveu Nesse canal Se inscreva Compartilhe esse vídeo Para que esse vídeo Possa chegar A muitas pessoas E muitos Possam ouvir Essa Palavra Que liberta Amém? Deus te abençoe É o desejo do meu coração O Senhor te abençoe Rica E abundantemente O Senhor te abençoe